Serviço público sim! Privatização não! O Sr. Câmara da Odivelas quer privatizar a água, estão aqui os trabalhadores dos serviços municipalizados, está aqui a população, quer assistir a um debate que é público. A Presidente da Câmara chamou a polícia e está a impedir as pessoas de entrarem. As iniciativas que levámos a cabo em defesa da água, como um bem público, têm como objetivo maior o impedir que este serviço seja objeto de negócio, que seja um serviço público prestado por serviços públicos. Isto o mais importante da campanha é alertar as pessoas e falar com as pessoas e fazê-las compreender realmente o que é que se passa aqui. Isto é o mais importante. Tal como em muitos outros países, também em Portugal as consequências da privatização da água são desastrosas para os municípios e sobretudo para as populações. A Assembleia Municipal reuniu hoje para aprovarem a concessão da prestação do serviço de abastecimento de águas e de saneamento a concessão a um privado, a uma empresa privada, por um prazo de 30 anos. Portanto, é a privatização do serviço de águas e de saneamento. Estamos aqui a defender o nosso posto de trabalho e a defender a água pública e o acesso das populações ao bem público. CREEMOS ENTRAR! 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 CREEMOS ENTRAR!